Agora é lei. Além das agências bancárias e dos correios, os cartórios também deverão respeitar a lei das filas. A legislação aprovada ainda no ano passado, determina que esses órgãos utilizem os controles de atendimento baseados em distribuição de senhas. Outra normativa que deverá ser respeitada pelos cartórios a partir do mês de julho é com relação ao tempo de atendimento. Segundo a lei federal e sancionada também no estado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o usuário não poderá ficar mais de 15 minutos esperando na fila. Em Mato Pau, o cartório da cidade já se adequou às novas exigências e quem precisa fazer algum serviço de registro, transferência de documentos, casamento ou protestos está notando a diferença. O melhor é o atendimento para os clientes. Por quê? Porque as pessoas chegam às vezes junto no estabelecimento, então fica difícil para a atendente diagnosticar quem chegou primeiro, quem chegou depois. Uma pessoa já chega, ela já vai pegar a senha e vai direto para o local de atendimento que ela quer. Seja para o atendimento do balcão, onde tem a preferência de fazer autenticações, reconhecimentos, ou para o setor de protestos, ou para o registro civil, ou para o setor de notas. Então, cada setor tem um atendimento diferenciado. Então, com a senha, a pessoa já vai direto para a localidade onde ela quer ter o atendimento. Então, ela não fica aguardando até ser chamado para depois ser redistribuído para o setor. O controle de senhas já foi instalado. Existe também a organização de preferência para idosos, gestantes e deficientes. Franciane Mello, escrevente do cartório, diz que quem ganha com isso é a população. É melhorar o atendimento, dar preferência para quem tem preferência, seria os idosos, gestantes, deficientes. Proporcionar um melhor atendimento para a população de Mato Pá.